Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das maiores oportunidades de investimento do século. A gente não tá falando Bitcoin, tá? Existem oportunidades ainda melhores que estão surgindo. Por qual motivo? Porque a gente tá vendo a descentralização do mercado financeiro, das finanças, de todos esses produtos aí, que eles estavam disponíveis para poucas pessoas, agora vão estar disponíveis para qualquer pessoa, né? De forma totalmente descentralizada, você pode investir com qualquer idade, de qualquer forma, não existe nenhum tipo de limitação, algo revolucionário. Antes da gente começar, vou pedir pra você, né? Se você precisar de alguma ajuda, se a gente puder te ajudar de alguma forma, tá aqui o nosso WhatsApp. Então a gente entra em contato diretamente, né? Você entra em contato diretamente com a gente, a gente faz um atendimento personalizado para poder conversar com você. Até agora acho que mais de 100 pessoas já falaram com a gente, né? Então eu fico muito feliz. E outra coisa também para você assinar a nossa lista, tá? De conteúdo exclusivo no Telegram, tá bom? Telegram. E claro, né? Nas nossas redes sociais, nosso Instagram. O Instagram tem conteúdo exclusivo diariamente, tá? E muitas coisas engraçadas e divertidas. E o Facebook é treta. Treta move o mundo, né, pessoal? Então vamos lá. É a primeira parte antes de a gente começar a falar desse investimento. Pela primeira vez na história, tá? Firmas aí, fundos de investimento familiares, né? Pra quem não sabe, tem muitas pessoas, né? Que criam empresas, ficam extremamente ricas, abrem grandes e grandes negócios. Eu sempre falo que você tem que focar tudo e abrir um negócio. É a maneira mais fácil que existe de ficar rico, tá? Então a pessoa fica muito rica e aí ela chega e recebe uma oferta de compra, né? Ela vende aquele grande negócio e ela cria um fundo familiar. Isso é muito comum, tá? No Brasil, claro, tem bem menos que em outros países desenvolvidos, mas no Brasil já existe vários fundos aí familiares, né? São pessoas extremamente ricas, né? Aquele BTG Pactual. Normalmente ele faz toda assessoria pra você conseguir construir o seu próprio fundo, né? Familiar. E tem gente que faz investimentos baseados nesse fundo. Um dos casos aí é o próprio Jorge Paulo Lima, né? A família dele tem um fundo que investe no mercado imobiliário, em outros negócios e assim por diante. Isso é muito comum. E aí pela primeira vez na história, eles viram a importância de estar investindo aí em Bitcoin. Ou seja, fundos familiares colocando dinheiro em Bitcoin, vendo que é realmente uma grande oportunidade. E uma das pessoas que mostram esse gráfico aí, né? É o fato da escassez do Bitcoin. Que ela não para de crescer. Já foram mineradas 18 milhões de moedas. As moedas, né? Que foram perdidas é um número absurdo, né? Supera milhões de moedas. Então muita gente sabe da importância aí desse investimento no longo prazo. Vamos pro próximo aqui legal também? Também o número de carteiras, né? Então como é que a gente consegue ver aí como é que está o crescimento do Bitcoin? Que a gente sabe aí que tem muita coisa assim, vamos colocar espuma, né? Que a gente coloca vaporware. Muitas informações que são métricas assim, egometrics, né? Que a gente não sabe direito como analisar essas métricas. Mas tem umas métricas bem fáceis de analisar que são muito interessantes. Olha que legal. No primeiro trimestre, não, primeiro trimestre, primeiro trimestre de 2016, tinham 6,7 milhões de carteiras de Bitcoin. Hoje tem 34 milhões de carteiras. Gente, telefone, quem liga, né? No dia de hoje? Espera aí que eu vou fazer o que todo mundo tem que fazer. Não atender um telefone. Quando alguém te ligar no telefone fixo, não atenda. Provavelmente algum spam ou então um trote. Então olha só, foi de 6,7 milhões de carteiras para 34 milhões de carteiras, né? De 2016 até o dia de hoje. É um crescimento absurdo. A gente tá vendo quase um crescimento exponencial. É a tendência que isso fique cada vez maior. Mas, no entanto, a gente ainda fica assim, pô, 36 milhões não é muito pouco, né? Se a gente parar para analisar a quantidade de pessoas que vivem no mundo, a quantidade de usuários do Facebook. Mas se a gente fizer numa escala aí desse crescimento, é um crescimento muito grande, né? Para um crescimento de uma startup. A gente costuma dizer 10%, 20% ao mês, né? Que o pessoal procura aí talvez seja próximo disso. Talvez. Tem que analisar. Vamos aqui para o próximo aqui, né? Alguns fundamentos interessantes aí das criptomoedas. O próximo aqui, gente, é que eu achei essa notícia legal que tem uma empresa chamada HeadPay, tá? Que ela recebeu um aporte aí de 1,2 milhões de dólares. É um aporte seed, né? Um aporte semente de uma empresa de pagamento, né? Com criptomoedas. E aí isso é legal por qual motivo. Porque tem muita gente ainda com essa cabeça de startup, 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 startup. Sendo que a gente já entrou numa nova era. A gente já entrou nessa era das criptomoedas. A gente está no mundo cripto. A gente não pode mais, né? Ficar... Se você quer inovar, eu sempre sou a favor, tá? De você vender pneu, de você vender coisas simples, né? Eu sempre digo isso, que as pessoas mais ricas do mundo vendem coisas simples. Para vocês terem uma noção, mais de 50% de todo o dinheiro que gira no planeta terra é mercado imobiliário, né? Então, são negócios tradicionais. Então, eu acredito demais nisso, né? O próprio Donald Trump, riquíssimo, inclusive até vendendo água, né? Então, assim, coisas realmente tradicionais dão muito dinheiro. Mas se você quer inovar, se você escolheu esse caminho, que na minha opinião é um caminho muito mais difícil, se você escolheu esse caminho mais difícil de escala, você tem que ir para o mundo cripto. Startup já era, né? Literalmente já era, tá? Pesquise sobre isso. E aí vamos aqui, outra notícia legal aqui, vamos aqui, uma companhia alemã, né? De viagens, ela está usando agora blockchain para toda parte de, na hora de você fazer, né? As passagens aéreas e de você imprimir as passagens aéreas, no caso dessa forma, que aí você tem todo um controle de segurança. Inclusive, esses dias agora eu estava em São Paulo e eu olhei assim, né? Que você pega o seu localizador, tem lá seis números e eu fiquei pensando, cara, como é que funciona esse sistema, né? Provavelmente deve ser da maneira mais simples possível, porque os sites das companhias aéreas são uma porcaria, né? Então, com certeza, eles fazem isso da forma mais simples e arcaica possível. Então, você colocar blockchain dentro de um sistema desse, programa de milhagem, passagens aéreas, controle, segurança, tem uma série de vantagens de você usar a blockchain. Vamos aqui, o próximo também é interessante, isso aqui eu achei muito legal, porque isso aqui é um site, tá? É um site que é um projeto que está sendo desenvolvido na Ásia, que é para você poder investir no mercado imobiliário, comprando um pedaço, né? Do imóvel. Então, vamos dar exemplo, você coloca aquele prédio dentro da blockchain e aí você consegue comprar mil dólares daquele prédio. Ele vai ter um rendimento, como se fosse um fundo imobiliário, mas sem nenhum tipo de burocracia. E o mais interessante, você não fica tão limitado aos fundos imobiliários brasileiros, né? Que são extremamente limitados, né? Você tem poucas opções, né? Estão na mão de grandes pessoas, e um negócio desse, imagina a possibilidade de você, por exemplo, chegar e fazer uma pequena construção no seu bairro, né? Ou na sua cidade, e você poder vender pedaços desse edifício, né? E dividir os rendimentos. É no mínimo interessante, né? Então, assim, muito interessante o mercado que está surgindo. Isso aqui é um projeto, tá? Eu não gosto nem de falar o nome desses projetos, até o que eu falei anteriormente, porque eu não estou indicando nenhum deles, tá? Porque isso aí é uma análise extremamente superficial. Eu não fiz análise nenhuma desses projetos aí. A chance de ser porcaria é gigantesca, né? Mas eu estou mostrando, né? Novos modelos de negócio que estão surgindo. E isso é extremamente legal, muito interessante. E aí, gente, fazer aqui, né? Primeiro, indicar vocês para entrar na nossa patrocinadora Nova Dax. E aí, a Nova Dax tem algo muito interessante, que ela tem um sistema, um clube de benefícios, que é o Nova Awards, né? Então, cada um real é um ponto. Então, isso é muito legal, muito interessante, que você pode estar aí, né? Está entrando dentro da Exchange, conhecendo e, ainda por cima, ganhando prêmios, né? Você ganhando benefícios. Então, eu super recomendo Nova Dax, que é o Nova Awards, né? O sistema de recompensa da Nova Dax. Outra coisa legal também é que a gente vai começar a falar agora sobre investimentos, né? De derivativos. E a gente fez uma entrevista exclusiva aí com o Renato Amoedo, tá? No Crypto Club aqui, ó. Crypto Club. Então, essa entrevista ficou muito legal e é uma entrevista que a gente fala basicamente sobre investimentos e derivativos, que a gente vai aqui abordar aqui agora nesse vídeo, mas ele fala lá profundamente sobre esse assunto e a quantidade gigantesca, né? De investimentos que estão surgindo nessa área. E o legal é que, sem dúvida, eu acho que é o cara mais cabeçudo e inteligente que eu já entrevistei até hoje, né? O cara aí, eu achava que o Avelino era o cara mais inteligente que eu já tinha visto na minha vida. Estou vendo que o cara ia pau a pau, assim, com o Avelino. O cara, assim, é... Realmente, o cara é muito inteligente, tá? Então, ficou muito legal e, inclusive, além disso, né? Que você vai ter entrevista com ele, que você vai entender melhor de investimentos derivativos em criptomoedas, você também vai ganhar uma lista, tá? A gente vai passar pra você um site que tem uma lista que mostra, né? Quanto que tem, né? Cada projeto desse hoje, que a gente chama DeFi, né? Que é Decentralized Finance, né? Quanto que esse projeto tem hoje em hold, né? Pra esse negócio ser sustentável. Então, com essa lista, você consegue ver projetos que tem muito dinheiro investido e é sempre melhor investir em time que tá ganhando. Muito melhor do que você chegar e entrar num negocinho do começo. Isso aí é dica de investimento Warren Buffett, né? Você investir em algo que já tá dando certo é muito melhor do que em algo que você não sabe se vai dar certo. Então, vamos começar agora, tá? A gente vai falar sobre a MakerDai, né? A MakerDai, sem dúvida, é um dos melhores projetos aí, dos projetos mais incríveis da história que a gente colocou no Crypto Club sobre esse projeto tem mais de ano, tá? Foi assim que ele foi lançado. Foi algo totalmente revolucionário e o legal é de você estudar um projeto desse, você fazer análise, você recomendar esse projeto e você ver que hoje o projeto, tudo aquilo que você tinha dito, ele é ainda melhor, né? A gente sabe que a MakerDai teve alguns problemas, que ela usa blockchain da Ethereum. A gente sabe que o gas, né? Que é, vamos colocar assim, que é, como se fosse a moeda, assim, que ela é gasta na hora que você utiliza a rede Ethereum, ela tem um problema de escalabilidade que ela é inversamente proporcional à razão econômica, assim. Vamos traduzir isso, né? Qualquer empresa, qualquer startup, quando você vai escalando, vai ficando mais barato. Dentro da rede Ethereum, quanto mais você escala, mais caro fica. Então, é uma porcaria, né? E eles estão tentando resolver isso com a Ethereum 2.0, com a Casper. Casper e Seredipi, né? Eles estão usando várias coisas, né? Casper, várias coisas, para tentar resolver esse problema. Muita gente fala que eles não vão resolver e já tem gente chamando Ethereum de shitcoin. Eu tenho que estudar melhor sobre essas novas possibilidades do Ethereum para ver se ela realmente virou uma shitcoin. Porque eu sempre fui um mega fã, um fanboy do Ethereum, mas a gente sabe que ativo é bom até o ativo continuar sendo bom. Então, a gente tem que fazer uma análise de tempos em tempos para ver se aquilo ali realmente continua um bom investimento. E aí, vamos lá. A MakerDAI, né? Ela lançou agora, né? Ela está mudando, né? Ela está querendo usar a rede Tron, a blockchain da rede Tron, que é sensacional. E a Tron crescendo aí, eu falei várias vezes sobre isso. E outra coisa também que eles colocam, eles fazem colateralização, o nome da palavra é até difícil de falar, né? Vou só explicar, só para você entender. A MakerDAI é um projeto, tá? De uma stablecoin, né? Que é uma moeda que ela é estável ao dólar, né? É estável a alguma moeda para que ela seja, né? Que você tenha estabilidade. Então, o pessoal usa muito no trade. A moeda mais famosa dessa forma, a stablecoin, é a Tether, né? A gente já fez alguns vídeos sobre isso. A diferença que a MakerDAI é totalmente descentralizada. Qualquer pessoa pode investir e ela é totalmente transparente. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar e usar a MakerDAI como usuário, ou você pode usar como investidor. E como é que você usa como investidor? Fazendo o hold dessa moeda. Por qual motivo? Porque a Tether, muita gente fala que a Tether, ela tem, sei lá, um bilhão de moedas emitidas. Porém, o pessoal fala que ela não tem esse mesmo dinheiro, né? Em caixa. Que é o que a gente fala, né? Em relação aos bancos. Que os bancos têm a regra de 1 para 12. Ou seja, ele pode emprestar 12 vezes aquilo que ele tem em caixa, né? E aí, o que a MakerDAI falou? Cara, existe muita, né? É muito obscuro esse mercado. Muito nebuloso. E a gente está criando um projeto no qual ele é totalmente transparente. Então, você tem acesso a tudo. Totalmente transparente. E hoje, a MakerDAI, ela tem em hold, né? Guardado, 300 milhões de dólares. E ela, acho que ela oferece. Hoje, ela tem 100 milhões de dólares disponíveis no mercado. Para o pessoal usar como stablecoin. Então, ela tem de duas a três vezes mais, né? A média é mais ou menos essa que eles fazem. De duas a três vezes mais do dinheiro disponível no mercado, eles têm guardado. E você pode ser essa pessoa que está financiando isso. E qual que é a grande sacada aqui, tá bom? A grande sacada aqui, que é esse DeFi, que se chama Decentralized Finance, né? Esse produto financeiro, é que você fazendo um hold, né? Desse negócio, você fazendo um hold da MakerDAI, desse projeto, você ganha uma porcentagem, uma comissão das transações da stablecoin. Então, você se torna sócio do projeto, fazendo um hold. E quanto mais hold você faz, né? Mais dinheiro você vai ganhar. Então, assim, é um produto sensacional, descentralizado, né? Vamos colocar, não regulado, né? Que é a melhor das coisas, melhor dos mundos. E o negócio deu tão certo, né? Que tem várias empresas mexendo com isso e copiando isso, esse modelo de negócio. Que é um dos grandes investimentos do mercado hoje, tá? E aí, eles estão agora criando uma versão 2.0 da DAI. Que vai se chamar SAI, tá? Que devia ser colaterizado, é multicolaterizado, tá? Essa moeda. Então, você vai ter várias formas de investir e fazer o seu hold pra você estar ganhando uma comissão. Muito legal, tá? Inclusive, a DAI, ela hoje já usa como forma de você fazer o hold o próprio BAT, que é do navegador Brave. Então, gente, você tá vendo aí um mercado surgindo. Muito legal, muito interessante, com uma nova oportunidade de investimento. E aí, se você quiser entender isso bem melhor, eu recomendo que você assine o nosso Crypto Club. É isso aí, até mais. E aí, se você quiser entender isso bem melhor,